Vamos lá, estou do outro lado da câmera por enquanto O vídeo vai ser feito sem edição, já está focado E vamos que vamos, galera Seguinte, seguinte Para quem não me conhece, eu sou o Mazeto, dono do canal Mazeto Importes Ao qual vocês estão visitando, ao qual vocês estão visualizando este vídeo Que nada mais é que um bate-papo com o Mazeto Já tenho aqui minha pauta Começando Por que eu estou fazendo este vídeo? Antes de qualquer coisa Clica no descritivo Muito importante, clica no descritivo aqui embaixo Vai lá nas mídias sociais, rola um pouquinho Facebook, me adicionam Mas o principal, fanpage, curte a fanpage Vocês vão entender conforme eu vou No desenrolar deste vídeo, vocês vão começar a entender O porquê de curtir a fanpage, tá ok? Então, começo de conversa Três dias atrás Tudo aconteceu em três dias Hoje é o início do terceiro dia Então, primeiro dia, um canal caiu Um canal recebeu notificação de que foi apagado Então, canal grande, aliás Não vou citar nomes Juntamente com, poucas horas depois, um outro canal Também um pouco, um bocado antigo já Começou antes de mim até Bastante vídeo, bastante visualizações Esse cara conheceu, enfim, também caiu Dia seguinte No caso, ontem Fui olhar um vídeo meu E tinha uma mensagem de uma seguidora minha Falando que o canal de outro fulano caiu E me pegou a surpresa Falei, cara, não é possível, cara Como assim? Terceiro canal em menos de dois dias E eu conversando com vários parceiros meus Daqui a pouco vem mais um Pum Ih, fulano de tal também caiu Falei, caraca, fudeu? E agora, mano? Tão fechando o cerco Então, caraca, ferrou, maluco Os unboxings brasileiros estão caindo E aí eu resolvi fazer esse vídeo Principal intuito desse vídeo Que eu já citei no início Curte a minha fanpage Porque se acontecer alguma coisa com o meu canal O principal meio de veiculação O principal meio de comunicação com vocês É a minha fanpage Então, se acontecer alguma coisa Eu vou clicar lá na fanpage E vou anunciar pra todo mundo Ok? Tudo que vai acontecer Tudo que eu vou fazer futuramente E por aí vai, tá? Ainda nem comecei a pensar sobre essas coisas Que, sei lá Vou começar a atrair energia negativa Eu não quero nada disso Então, vamos lá Seguindo Então, já falei dos quatro canais Já falei do aviso prévio Por quê? Vocês devem estar se perguntando Por que esses canais estão caindo O que que acontece, pessoal? Dentro das diretrizes do YouTube Basicamente Quando você monetiza seu vídeo Você não pode monetizar um vídeo De que se trata de uma réplica E se não me engano Vocês também não podem monetizar um vídeo De um produto Querendo ou não que seja original Você tem que ter uma... Você tem que ter uma... Diretriz não Eu ia falar diretriz Vocês tem que ter uma autorização da marca Pra você poder mostrar o produto dela E... Todo mundo, basicamente Caiu por causa disso Todo mundo mostrava a réplica Obviamente Unboxing do AliExpress O que vocês querem que a gente mostre? Bolas de gude? Pô Tá ligado? Enfim Então, todo mundo caiu basicamente por isso, cara E como eu tenho ali 166 vídeos De unboxing exclusivamente Alguns deles são réplicas, cara Mesmo mudando o nome do título do vídeo Mesmo fazendo isso e aquilo Não adianta Não adianta Se a marca vir Ela vai denunciar E o YouTube na mesma hora vai retirar Tá bom? Então, seguindo Com essa previsão do encerramento O que eu tô fazendo? São 3 e alguma coisa da manhã Eu tô ali com o computador ligado Eu já fiz download de 90 e alguma coisa vídeos São nada menos que 239 Eu ainda vou ter que lançar um CTRL-C, CTRL-V Em cada descritivo Tá? O que mais? Volto a citar Curtam a minha fanpage do Facebook Ok? Vocês devem estar ficando saco cheio de eu falar isso Mas vocês vão Com certeza vão curtir Pra me deixar feliz E agora A felicidade vai toda pro saco Porque O papo é sério E o que eu vou falar Eu vou Finalmente citar Tá todo mundo aí esperando Todo mundo acho que esperava esse gostinho Porra, mas aí tu não fala nada, mano Finalmente Cara, eu não acredito Mas aí tu vai falar Não, eu vou falar, mano Mas é o seguinte O que que tá acontecendo? Todo mundo vai pegar Vai ter 50-50 aí Vai ter uma galera que não vai entender nada Vai ter uma galera que vai entender tudo E vai ficar assim, ó Assistindo cada milésimo de segundo vídeo E depois ele vai voltar pra assistir de novo Porque vai compartilhar Com fulano de tal Pra conversar sobre isso depois Vai ter gente Com certeza Até porque se tratam de grupinhos Exatamente Tudo tem a ver Tudo nesse mundo Tem a ver Com ciúme Vai falar que não é verdade Bíblico, né? Eu não li a Bíblia Mas eu sei que é bíblico Tudo tem a ver com ciúme Tudo tem a ver com intriga Tudo tem a ver com essas Patifariasinhas de merda De quem tem tempo Livre Pra fazer merda Né? Pra ser moleque Então o que que acontece Eu tô sabendo aí De pelo menos Dois grupinhos Que tão Imagina que minha mão é merda Então Tem uma merda aqui Grandona E outra merda aqui também Grandona Bonitona Duas merdonas assim, ó Que tão toda hora assim Encostando assim, ó Toda hora tretando Um com o outro assim, ó Merda Merda Tá ligado? Então Basicamente Esses dois grupinhos Que são de canais assim Como eles gostam de falar Canal grande Canal pequeno Canal intermediário Tá? Então basicamente São de canais assim Que já tão Alguns meses no trabalho Então, cara Começou que Eles começaram a se estranhar Começou a rolar uma treta aí E De um lado Dá deslike No vídeo De outro lado E, cara É uma parada Muito desanimadora Pra alguns E pra mim Já vou falar Meu posicionamento Quanto a isso Realmente Depois de Alguns meses Com zero deslike Pô, ano Quase ano De canal Depois de alguns meses Começou a brotar lá, cara Do nada Algum vídeo com Quatro Cinco Sei lá Mas, cara Isso daí sempre vai acontecer E eu sempre tive isso em mente Porque eu sempre estudei O YouTube Sempre acompanhei Sempre li bastante Nunca fiquei parado Nunca pensei em fazer meu canal Pra ser perfeito Até porque Se eu fosse perfeito Eu não estaria aqui Entre Entre nós, né Não estaria conversando com vocês Eu estaria acho que em outro plano E aí, cara Que Com tudo isso Tem muita gente Que Desanima Tem muita gente Que Fica puta da vida E vai Se abrigar Numa merda dessas, tá E começa a fazer Merdinhas, né Começa a brotar merdinha Filhinha de merda Merdinha E, cara Eu não entendo Como é que uma pessoa Tem tempo Pra fazer isso Eu vou citar Minha rotina Pra vocês Entenderem Mais ou menos O meu lado O que eu faço Da vida Bom Pra quem não sabe Eu sou Educador físico Eu sou Personal treino Eu sou preparador De atleta Então Meus horários São Bem complicados Porque Eu posso ter Alunos de personal De manhã Eu posso ter Alunos de personal De tarde Posso ter Alunos de personal À noite Eu faço Meus treinos De ciclismo Muitas vezes Eu faço Meus treinos De madrugada Metendo a cara Na rua mesmo Contra bandidagem Contra Safado bêbado Que atropela Gente aí Porque não tá nem vendo O que tem na frente dele Tá Então eu me arrisco mesmo Porque Nunca se sabe Já foi atropelado em janeiro Podia tá morto Não podia tá falando Com vocês agora É E eu quero viver Minha vida Não vou deixar De fazer isso Aquilo por Por causa de perigo Não vou deixar Vocês podem ser contas Eu não sou Enfim Eu quero minha vida Desse jeito Então basicamente É isso Manhã eu posso estar Trabalhando De tarde também Posso estar Trabalhando De noite também Principalmente de noite É certo Eu tá trabalhando De 6 às 11 da noite Então eu chego em casa Às 11 e meia Ainda tenho que preparar Minha comida Tenho que comer Isso quando eu não tenho Uma embalagem me esperando Ali pra fazer um unboxing Dela pra vocês Muitas vezes com fome Cansado Eu tenho que trocar de roupa Fazer um unboxing pra vocês Tenho que Passar esse vídeo Pro computador Porque eu tenho que aproveitar Um tempo que eu não tenho Então Eu passo o vídeo pro computador Edito Às vezes demora Pra editar Demora Pra ficar bonito Pra vocês verem Fora esse tempo Eu tenho que aproveitar A madrugada Pra Renderizar o vídeo E enquanto o vídeo Renderiza Que demora horas Pra renderizar Eu respondo a todos vocês No Facebook Ou no Youtube Tá Isso quando eu não faço De dia Quando eu tenho uma brecha No tempo Pra entrar no celular E fazer E vou dormir Quando eu acordo No outro dia Já tá renderizado Eu já boto pra fazer O upload Que vai demorar Mais horas Pra depois Aliás Enquanto eu faço O upload Eu começar a fazer A arte Do vídeo Aquela imagenzinha Que vocês veem Bonitinha e tal Pra fazer a arte Do Facebook E aí do Facebook Depois eu tenho que Compartilhar Com mais de 20 grupos Vocês estão cansados De ouvir Provavelmente alguém Já avançou Porque não tem Cabeça pra ouvir Tudo isso E cara Instagram Blog Dentre outros Tá Então Isso é Minha rotina Esse é meu dia a dia Pra quem tá achando Que eu não faço nada Daí Eu começo a pensar Assim cara Imagina se eu paro Pra Perder meu tempo Pensando Cara Em entrar num vídeo Num cara ali Que provavelmente Também tem o tempo dele Perdido pra aquele trabalho E eu Dar um dislike No cara Malco O que que eu tô ganhando Com isso Tô ganhando Porra nenhuma Entendeu Tô ganhando nada Com isso Eu respeito O trabalho de todo mundo Respeito O tempo Que todo mundo Empregou pra aquilo Pra aquele serviço Pra aquele vídeo Tá ali bonito Ou não bonito Também Vou lá Like Ó filhão Pô Melhor angulação Melhor iluminação Pô Filmar contra a tela Do computador Não dá muito certo Entendeu Crítica construtiva Eu não vou Não vou fazer crítica negativa Eu não vou ficar Ai Seu vídeo tá uma merda Não vou cara Isso daí Quem faz É quem Quem tá em casa Sem fazer nada Quem tá em casa Na frente do computador Pensando Quanto a vida dele É uma merda O quanto ele não tem uma mulher O quanto ele não tem amigos O quanto ele tá depressivo Eu vou olhando pros comprimidos dele Do lado da mesa dele Então Novamente a pergunta Eu não entendo como é que uma pessoa Ou duas Ou vinte Ou trinta Consegue se juntar E perder algumas horas Do dia dela Pra falar mal De outras pessoas Pra criticar Negativamente Outros canais Até porque Pessoal Nesse nosso nicho Nesse nosso meio de unboxing É uma coisa muito de ajuda Cara Na época que eu comecei a importar Não tinha praticamente canal de unboxing Então assim Eu já Eu fiz Mais Mais compras No início Porque eu não conhecia O produto em si Não conhecia o site em si E não tinha experiência de compra Então Foi esse um dos intuitos De eu criar o canal Mazeto O canal Mazeto Imports Na época O canal Mazeto Unboxing Mazeto Unboxer Desculpem E isso tudo Cara Esse caminho inteiro Que eu trilhei Hoje em dia Desses meses pra cá Eu fiquei absorto Porque eu falei Cara, não é possível Como é que surgem As pessoas dessas Pra jogar todo esse trabalho Que a galera faz no lixo Cara Por que que eu tô falando Tudo isso, galera Porque pra mim Tudo isso Pode ser Pra mim Há probabilidade De que Esses dois grupos Tenham influenciado Negativamente Para esses quatro canais Então assim Pode ser Que Eu já soube Tá Muita gente Vem falar comigo Mazeto Citaram o seu nome No vídeo Cara Pô, o que que tá acontecendo Não sei o que Ai, nego Filha da puta Tá falando de você Não sei o que Um desses grupos Aí Ou os dois Tão começando a dar flag Então pra quem não sabe Dar flag no No youtube É a mesma coisa Que você denunciar o canal Então a galera Tá Começando a voltar Pra essa prática Que é uma prática Que pode levar A uma A um canal Ser deletado Como aconteceu Então assim Eu acho Que há probabilidade De tudo isso Tá conectado Entendeu Só que Provavelmente você Que tá vendo Que tá dentro De um grupinho Deixe Deve tá rindo De mim E deve tá É Achando que tá ganhando Uma batalha Uma guerra Inteira Entendeu Mas aí eu vou jogar Na mesa Um pensamento Que você provavelmente Não teve Ou que vocês Não tiveram Que é o seguinte O youtube Não é bobo Cara O que que ele faz O youtube Tem todo um histórico De IPs Tem todo um histórico De visitas Tem todo um histórico De links Então se a gente For parar pra pensar Também usando as probabilidades Então não tô falando Que isso é uma verdade Absoluta Se a gente for parar Pra pensar A gente pega um canal Daquele que foi excluído O canal que foi excluído Tinha uma abinha lá do lado Parceiro Abra parceiros De canal E tal E devia ter lá Seus 20 parceiros Como qualquer um tem Hoje em dia Todo mundo se conhece O nicho do unboxing É pequeno Comparado aos outros Nichos A gente é um pequeno Grupo Que eu volto a citar Todo mundo tinha que ser unido E é todo mundo Crescer junto Tá Então O cara que tem 20 parceiros ali Provavelmente um daquele Eu conheço E provavelmente aquele É meu parceiro também Então tá todo mundo Linkado E pra mim Esse link O youtube Reconhece Então se aquele canal X Caiu O youtube Vai começar A olhar Aqueles links Que ele tinha Tão entendendo O que eu tô falando Vai começar A cruzar Assim ó E vai começar A ficar de olho Em qualquer atividade Suspeita Bateu Caiu a ficha Isso mesmo Tá dando Que você também pode Tá dando Você tá contribuindo Querendo ou não Isso vai ser jogado No lixo Vai ser jogado No lixo Cara Tudo 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 Os 240 vídeos Que eu tenho ali Podem ser jogados No lixo Eu posso tentar Reupar Assim como eu já fiz Ano passado Eu tinha 170 Reupei pra esse canal Que vocês estão vendo Sim Difícil 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 Até porque É outro tema Que entra na parte De monetização Então Volto a citar Se você tá fazendo isso Se você faz parte De uma dessas merda aqui Sai Sai Simplesmente sai E passa a Cagar e andar pra eles Cara Eu quero seguir Com o meu trabalho Quer me dar dislike Ah Sai do grupo Aí Vamos dar dislike Pra ele aí Entendeu Vamos juntar aí Geral Vamos dar dislike Pra ele aí Aí fala 50 dislike No cara Maluco Oda-se Oda-se Que são 50 dislike Você tem que pensar Que são 50 view E 50 views É o que importa Pra você Entendeu E aí entra a parte Da monetização Que tem muita gente Que é um hipócrita Do caramba Que vem e fica falando Assim Ah Pra que monetizar Não sei o que Mas pra mim Inverjinha Falar esse negócio aí Por que você monetiza O vídeo Inverjinha Deixa eu trabalhar Entendeu O que que acontece Como é que você Quer que eu tenha Um canal ativo Com unboxing Toda semana Produtos de marca Produtos caros Querendo ou não Tá Muitas vezes Produtos caros Como é que você Quer que eu tenha Esse conteúdo Pra te mostrar Tirando tudo Do meu bolso Se eu tenho Minhas contas Pra pagar Agora Agora vocês Entendem um pouco Do lado da monetização Então é exatamente isso Todo lucro que eu tenho Da monetização Do meu canal Que é pouco Comparado aos outros Cara Eu Boto nas compras Eu pego Tiro do banco Quase nem faço Isso aqui Eu já volto Eu já volto Pra pagar Minha fatura Do cartão Exatamente Abro o jogo Não é todo mês Que eu tiro Inclusive Há pouco tempo Atrás Que eu fiz A minha Primeira Retirada Digamos que Há uns Seis meses Atrás Que eu considero Pouco tempo Eu fiz a minha Primeira Retirada Finalmente De um canal Do meu canal Monetizado E acho que Eu fiz No total Acho que eu fiz Umas duas Ou três Retiradas Pra vocês terem uma ideia Eu tava começando Começando A diminuir a frequência Pra Quem sabe Ano que vem Eu consegui Praticamente Retirar todo mês Tá Pra vocês terem uma ideia Eu tô abrindo o jogo mesmo Foda-se Tô sendo Totalmente Transparente Com vocês Volto a citar Descritivo Facebook E curta Uma fanpage Deixa eu ver aqui Como eu perdi Tá Porque Tem uma Tá Flag denúncia Não seria melhor Se ajudasse Aba de parceiro Já falei Toda a energia De dislike Já falei Sim O lance A Polêmica não Mas A parte Suja Pode ficar Limpinha Rapidinho Rapidinho Pode ficar Limpinha Muita gente Que vem falar Comigo Já me enviou Algumas coisas Já me enviou Algum material Que material Mas é Já me enviaram Vídeos Já me enviaram Áudios Já me enviaram Prints E diversas coisas Eu não precisei Falar nada Simplesmente Foi chegando Pra mim Mensagem Boxing Foi chegando E eu vou Falar uma coisa Eu tô vendo Meu nome Escrito Eu tô ouvindo Meu nome Ser falado E se eu Continuar Ouvindo Eu vou Pra justiça E se eu For pra justiça Vai ser pior Porque a merda Não vai ser Desse tamanho Vocês devem Imaginar o tamanho Da merda Que vai rolar E como eu já Tenho provas E nomes Então pode ter Certeza que se você For um desses Que tá vendo Vai dar ruim Vai dar ruim Então assim Muda sua atitude Muda seu Seu pensamento Nunca é cedo Aliás Nunca é tarde Pra gente mudar Tá Então passa Esquece tudo isso Que vocês estão fazendo Vamos focar no trabalho Vocês estão vendo Que a preocupação É grande Eu tô falando Eu tô abrindo o jogo Disso também Pra vocês Então começa A se ligar Começa a baixar os vídeos Começa a tratar Dessa questão toda Porque pode ser Que amanhã A gente acorde E não esteja Com o nosso canal online Tá ok Então acho que eu já falei muito Já Já citei tudo Que eu tinha proposto Tudo que eu tinha Anotado Se alguém tiver alguma dúvida Alguma questão Comenta aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Ou se você não gostou Comenta aqui embaixo também Se quiser me chamar pra um papo Aí me chama tranquilamente Que eu vou responder pra vocês Não vou citar nomes Tá pessoal Não é da minha índole Não vale a pena Então não quero entrar também Nessa briga Nessa jogada toda Que tá acontecendo Esse vídeo Com certeza Ficou mais longo Do que eu queria Então é isso aí O foco do vídeo Foi Todo passado Já tô com sono Bocejando em vídeo Pra vocês Ainda tem que continuar ali Ainda tem que voltar Pra página 4 Continuar Tem mais 4 páginas Cada uma com 30 vídeos E é isso aí pessoal Beleza? Então se gostou do vídeo Já sobe aquele like Se não gostou Também sobe o like Compartilha nas mídias sociais Pra todo mundo Ficar sabendo O que que tá acontecendo Por que que alguns unboxers Estão caindo Por que que Provavelmente eu Posso ser um unboxer Que o canal seja fechado Ou não Espero que Dure um ano Dez anos Vinte anos Se Deus quiser E é isso Nada mais Forte abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo E fui Agora como é Que eu vou dar stop Aqui Bra Hehehe Hehehe Tchau 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 Tchau